No segundo capítulo da novela Gênesis, o lar de Adão e Eva é inundado de alegria com o nascimento de seu primeiro filho, Caim. Eva, transbordando de amor maternal, escolhe o nome que simboliza aquisição. Seus corações se enchem de esperança e ternura ao contemplarem a nova vida que surge. Enquanto Caim cresce e se desenvolve, a promessa de um futuro melhor se manifesta na forma de uma nova gravidez. Eva, com a experiência da maternidade, anseia pelo nascimento do segundo filho. O segundo filho, Abel, nasce e traz consigo uma nova luz para a família. Seu nome significa sopro, representa a fragilidade e a inocência da vida. Adão e Eva o acolhem com amor e gratidão, reconhecendo nele um presente divino. O tempo se passa. A felicidade do casal é abalada pela rebelião de Rená, que se revolta contra a liderança de Adão. Ela decide abandoná-los, partindo em busca de um destino incerto. A discórdia se instala no lar, lançando uma sombra sobre a harmonia familiar. Caim, imerso em seus próprios pensamentos, observa a felicidade de Abel, com perplexidade. Ele não compreende a alegria que seu irmão encontra em oferecer os melhores animais a Deus. Uma semente de inveja e ressentimento começa a germinar em seu coração. O capítulo termina com um clima de incerteza pairando sobre a família. A discórdia e a incompreensão ameaça a paz que antes reinava. Adão e Eva, com o coração pesado, observam seus filhos trilharem caminhos distintos, sem saber quais desafios o futuro reserva.